Vamos, Terezinha. Eu quero resolver aquela questão. Vamos me deixar daqui sozinha? Voltaremos logo, Flor. Você dará conta do movimento. Por sorte, a vida está vazia. Como eu disse, é uma boa hora. A janela está fechada. A Dona Olivia já saiu. Fique de olho, Terezinha. Fique de olho. Estava certo. Vai ser fácil abrir. A Olivia é mesmo descuidada. Não foi trabalhar hoje, Terezinha? Eu não me senti muito bem. Voltei mais cedo. E o senhor, onde vai, seu Elias? Eu vou encomendar sapatos novos para a Ritinha. O pé dela está crescendo. Melhoras, Terezinha. Sem mais ver. Ai, eu preciso ser rápido. O Carito disse que o dinheiro foi numa caixa em cima do armário. Deve ser uma dessas. Voila. Bora. Olívia. Você é mesmo a cabecinha de corboleta. Foi um falso. Olívia, agora sim você vai ver quantos paus se faz uma canoa. Não pode falar com a Cristina. Ela está descansando. Não pode me impedir de vê-la. Tenho algo a dizer a ela. Diga a mim. Só fala com ela. É de importância máxima. Sabe que não gosto quando me foi em contra a parede? Se a senhora não me deixar entrar, eu juro. Empurra a senhora e vou até o quarto de Dona Cristina. Que atrevido! Eu vou entrar e ver se ela está composta. Aquele moleque do motorista está aí. Exige falar com você. Moleque ou não, ao menos me trata bem. Cristina, tome cuidado com ele. E com você também. Eu deixarei o rapaz entrar, mas cuidado. Ele já deu mostras de ser perigoso. Eu sei lidar com Ivan, mamãe. Entre, mas não canse minha filha. Ela está se recuperando. Mamãe disse que queria falar comigo a todo custo. Vou direto ao ponto. Sei tudo sobre as joias roubadas. As joias da sua prima Luna. Sei que a senhora mandou roubá-las. Foi a culpada pela morte de sua prima Luna, não foi?